315, Felipe Guimarães e equipe Pedro Xavier 316, João Paulo Rocha e equipe Alceu Ribeiro 317, José Eduardo Coelho, primeiro júmero, equipe Tiago Barros 318, Rodrigo de Araújo Nascimento, equipe Delícia 320, Jonathan Luiz 335, Luiz Gustavo 318, Rodrigo de Araújo 318, Rodrigo de Araújo 318, Rodrigo de Araújo 418, Rodrigo de Araújo 418, Rodrigo de Araújo 418, Rodrigo de Araújo 418, Rodrigo de Araújo 318, Rodrigo de Araújo 418, 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 Rodrigo de Araújo